Aí você tem uma história super interessante, né, de um estelionatário do amor, o que ele fazia? A gente vai contar daqui a pouco os detalhes, eu quero que você antecipe aí para os nossos telespectadores o que ele fazia, ele conquistava as mulheres e depois roubava? Ele fazia as mulheres realizarem financiamentos, ele, será que é ele que está invadindo o sistema aqui e congelando aqui o meu monitor? Aquele ali também está congelado, mas o Alisson não gosta dessas coisas não, olha aí Olha aí a prisão dele, o ato da prisão, foi preso no motel, rapaz Ixi marido de toalha Estava no bem bom na terça-feira de noite, rapaz Foi preso, a casa caiu Cadê a cara dele? A gente vai botar aí, cadê a imagem? Mostra aí E ele tem nome composto de dois homens da Bíblia Qual é a idade dele? 35 anos E o nome? José Moisés Ave Maria, devia ter vergonha, né? José Moisés, esta tela bem aí Olha o playboy aí, rapaz Rapaz, olha, a gente tem que tirar o chapéu para a lábia deste homem Porque com essa tela, meu amigo, você conseguir arrancar dinheiro de uma mulher É um nível de carência ligado no 100 Meu Deus do céu Mas assim, dizem que mulher apaixonada, você já viu no interior, galinha do pescoço torado? Ela fica assim correndo, abestadinha, não sabe para onde é que ela vai, não sabe o que é que ela faz É mulher apaixonada Aí quando vê o cara metida galã assim, sem ser, só que não, né? Que essa tela dele é um pouco ralada Não tem condição dele conquistar ninguém com essa tela Que é isso ali, o homem tem a pele perfeita, cheio de Photoshop, rapaz Exatamente, a realidade deve ser outra coisa, né? Aí com essa tela, ele conseguir arrancar dinheiro da... Meu Deus do céu, não Mulher apaixonada é bicho Agora, você sabe o que ele dizia para as vítimas? Ele dizia que tinha um patrimônio muito grande E por isso não podia colocar mais nada no nome dele Já viu o negócio desse? E a pessoa acreditava, né? Acredita Meu Deus do céu Vem de uma coisinha, né? Aí sobra um espaço e bota outra coisa Por que ele não botava no nome da vítima? Só vou botar no seu nome, meu amor Porque não posso botar no meu Aí ele queria... Não Não, ele botava no nome da vítima Mas ela tinha que pagar, né? Era os financiamentos, aí ele sumia com os bens Ah, entendi, entendi Só comprava no nome da mulher Mas ele, por exemplo, fosse um carro, né? Ele ficava com o carro, desaparecia E a pobre ficava com o boleto Ô, rapaz Você conhece, não é? Alguém queria emprestar o nome para ele Para financiar aí um carro Minha nossa senhora Não, minhas amigas não são... São neste naipe aí, não Não caem em qualquer conversa, não Olha, muitas mulheres caíram Inclusive homens aí que compraram moto com ele O homem disse que não teve nada com ele, não Mas comprou Foi só a mesma lábia, né? Comprou a... A conversa Comprou uma moto com ele aí A moto tinha um chassi adulterado Aí ele disse Não, não se preocupe Porque eu vou trocar a moto para você Olha Aí ele trocou, viu? Por outra moto adulterada É, ele disse que ia trocar Não falou que era por uma legal, né? Era por uma ilegal mesmo Minha gente Aí começaram a aparecer as denúncias contra ele? Muitas denúncias E tá chegando até aqui pra mim Imagina lá na delegacia E aí você que foi vítima aí Do José Moisés, rapaz Um homem que leva o nome composto aí De dois homens da Bíblia, rapaz José Pai de Jesus e Moisés Homem que abriu o Mar Vermelho, rapaz Por aí você tira, né? A mãe tava pensando que ele ia prestar E botou o nome de José Moisés Mas aí desculhambou Quando virou adulto Você sabe que eu leio a Bíblia todos os dias Mas faz tempo que eu não chego lá no Mar Vermelho Eu tenho que voltar lá pro Mar Vermelho Mas todos os dias eu lembro do Mar Vermelho Porque quando eu tô vindo pra cá Parece que eu tô atravessando o Mar Vermelho É, o engarrafamento, né? Aí quando tá chovendo É Também que eu tô morando quase em alto É, ele tá morando no interior do Viauí A zona rural É É assim mesmo Foi pra lá porque aqui Sabia que tinha que vir trabalhar na zona sul E aí o estelionatário do amor foi preso, né? Tá preso A manutenção da prisão foi feita na audiência de custódia E hoje ele vai passar o dia sendo ouvido Ele não passou uma lábia lá no delegado, não? Não, passou Não cai não, né? Cai não É o rapaz Olha aí É O rapaz aqui O Marcos tá falando aqui Que é capaz do estelionatário virar um pastor dentro da cadeia Olha, Marcos Opinião dos telespectadores Se a gente concorda ou não, aí já é outra história Olha, mas olha Esse crime ele é mais comum do que se imagina Falando sério agora, tá? Muitas pessoas estão com fragilidade emocional Por diversas situações Isso é mais comum do que se imagina E aí a questão da dependência emocional É que piora ainda mais a situação A pessoa entra naquela vibe aí da paixão, né? E fica realmente cega Essas almas cebosas ali se aproveitam da fragilidade das pessoas Esse é o grande dilema da situação, né? E aí conseguem tirar tudo que a pessoa tem e o que não tem, né? Um dia desse eu vi aqui na internet, no Instagram, Renato Um que tirou 700 mil reais de uma mulher Olha aí Fez ela deixar o emprego Se mudar, ir pra outro estado Quando ela viu o tamanho do rombo Já estava em 700 mil reais Eu, por exemplo... Como é que a pessoa fica cega desse jeito? Eu não tenho nada Mas quando eu tô apaixonado Eu dou até... Aparece dinheiro de todo lugar Mas só que no caso você é que dá o presente, né? Não toma não, né? Não, você é doida Eita, olha aí meninas A dica O Renato apaixonado é um homem muito generoso Você tá sugerindo pra que me dê um golpe, é? Tipo isso Não, mas a pessoa não retribui não Com carinho, com atenção Sendo lá sua companheira A vida é uma troca, Renato Só que no caso do Estelio Natal É uma troca de mão única, né? Ele só tava pensando no dinheiro das amadas Ô senhor, gente Eu sinto saudade ali de quando ninguém me conhecia Eu sinto saudade demais dessa época É? É, porque eu andava num carrinho, rapaz O bicho só andava assim, ó Caindo aos pedaços Pulando, olha Ele não sabia nem o que era manutenção Esse nome nem existia E ainda assim, rapaz Ainda tinha mulher que me achava bonito, sabia? Tempo bom naquela época É assim mesmo E aí o fato de você ser conhecido Atrapalha em quê? Atrapalha Porque às vezes é difícil, sabe? A pessoa não tá interessada em outra coisa Olha, mas eu não vou aprofundar o assunto Que é pra não dar problema, né? Mas, é Fica aí, olha O estelionatário do amor foi preso Hoje vai ser ouvido oficialmente, né, Renato? Foi preso num motel ontem à noite Na terça-feira à noite Terça-feira à noite Aí ontem passou pela audiência de custódia Todo aquele trânsito Aí na audiência de custódia ele não foi solto, não? Não foi, não Ô, rapaz Não deu sorte, né? Aí agora ele vai Ele continua preso E vai ser ouvido oficialmente Vai prestar um depoimento Para o delegado hoje Eu imagino que ele vai dizer Não, não pedi nada, não Foi ela que me deu O Erlândio diz que ele parece com o Big Brother Isso que o cara é famoso, hein? Ah, é? Mas por ser Big Brother Não quer dizer que ele é bonito, não Continua feio Olha aí o O Marcos tá dizendo aqui Ele falando, comentando aqui o do Vale Que é interessante O do Vale trabalha aqui com a gente? Não, é Marcos do Vale Marcos, mas isso depende muito da lábia, entendeu? Aí a pessoa tá com a dependência emocional E acaba cedendo Ele tá dizendo que esse rapaz consegue conquistar E tirar dinheiro da mulher E ele disse que não consegue dividir uma conta Com a esposa dele Do Vale é desse jeito que acontece Mas sabe por quê? Porque vocês já passaram da fase da paixão Que a paixão é que deixa a pessoa cega Vocês estão na fase do amor Aquela coisa mais sublime Em que não existe o irracional Tudo é pensado de maneira racional Tem o companheirismo Eu e o Seu Torres, por exemplo É muito mais fácil eu tirar dele do que ele tirar de mim De jeito nenhum que eu dou dinheiro pra ele Nunca porque nós estamos na fase do amor Companheirismo E aí quem tem dinheiro é ele Então eu que tenho que tirar dele, né não? O Ali, eu quero saber Do nosso querido do Vale Se a esposa dele tá do lado dele Você vai dar um conselho pra ela? Não, deve ter sido um momento muito engraçado Se a esposa dele vai dar um conselho pra ele